O GRINCH Baseado na obra homônima de Dr. Seuss, O'Grinch, se passa em Cainlandia, um lugar que existe dentro de um floco de neve onde vivem estranhas criaturas chamadas de Cain. Todos parecem alegres com a aproximação do Natal, com exceção de uma estranha criatura que vive nas montanhas, apelidada pelos moradores de O'Grinch. Pouco se sabe a respeito dele no início, apenas que ele odeia o Natal e que tenta de todas as formas sabotar a comemoração da data e estragará a alegria dos moradores de Cainlandia por meio de pegadinhas infantis e bobas. Ao ser pego pela pequena Cindy Low-Cain enquanto sabotava as cartas dos moradores, a garota se assusta e quase é morta pelas engrenagens da máquina do correio. O Grinch, entretanto, por mais que tente se convencer de que não se importa com a garota de imediato, acaba por salvar a vida dela. Com isso, Cindy, inevitavelmente, passa a se questionar a respeito da verdadeira natureza do suposto vilão, pois se ele era realmente tão mal como diziam, então por que salvou a sua vida? Curiosa a respeito da criatura, Cindy começa a pesquisar mais sobre seu passado, e ao conversar com moradores que conheceram O'Grinch na infância, descobre que eles sempre foram uma criança peculiar, muito diferente dos habitantes convencionais de Cainlandia, e possuía uma personalidade travessa e infantilmente maquiavélica. Mas que no dia em que tentou entregar um presente para a garota que gostava e cortou seu rosto ao tentar fazer a barba a fim de impressioná-la, virou alvo de piadas de seus colegas na escola. Revoltado, ele fugiu e se escondeu nas montanhas e adquiriu um ódio eterno pelo Natal. Percebemos que embora fosse uma criança de imaginação perversa desde cedo, O'Grinch não era, e nunca foi, alguém necessariamente mal. Ele era assim travesso e traiçoeiro, mas pode-se dizer que é por sempre ter se sentido deslocado em relação aos habitantes daquela cidade, e que depois do seu trauma na escola, ele acabou optando por assumir esse papel de vilão, que as pessoas à sua volta já haviam projetado nele. E mais tarde, escolheu por se isolar delas, levando um estilo de vida solitário, tendo como única companhia o cachorro Max, e sobrevivendo com todo o lixo que vinha de Cainlandia. Embora não o objetivo fazer uma crítica social séria, O filme comenta sobre o consumismo exagerado, visto que é evidente que o que realmente importa para os habitantes de Cainlandia é ter os presentes mais caros e a casa mais bem iluminada, além de toda a superficialidade que se sobressai em cada interação entre os moradores, evidenciando que eles não se importam com o suposto verdadeiro sentido do Natal, no caso, compartilhar bondade e amor. Não à toa, o filme possui um estilo bem característico. Não apenas a caracterização do protagonista é caricata e teatral, mas toda a estética do filme, num todo, remete a um desenho animado. É feito, claro, para conquistar e cativar com mais facilidade o seu público-alvo, mas também expõe como aquele mundo é diferente do nosso, e mesmo assim apresenta semelhanças preocupantes, destacando ainda mais as analogias com a nossa realidade. Cindy parece ser a única que percebe essa aparente hipocrisia dos habitantes de Cainlandia, e ao mesmo tempo que tenta trazer o Grinch de volta para o Natal, também procura entender o significado dele. Após conversar com o presidente de Cainlandia a dar um prêmio para Grinch, a fim de cultivar nele um sentimento natalino, a garota consegue cativar a cidade e, pessoalmente, convida o Grinch, que inicialmente recusa, mas não resiste à ideia de ganhar alguma coisa. Neste ponto, podemos apontar a tendência também consumista do personagem. Mas sabendo toda a história, fica nítido que o protagonista apenas negava seus sentimentos mais puros de afeto e o desejo de ser reconhecido através de razões superficiais, das quais repetia para si mesmo a fim de se convencer de que era verdadeiramente mal e alheio. O protagonista chega atrasado na comemoração, mas acaba sendo bem recebido e até se diverte com os jogos e desafios que o presidente lhe impõe, para que ele possa receber o prêmio. Entretanto, quando ganha uma máquina de barbear, o personagem acaba se lembrando do trauma que sofreu na sua infância e fica compreensivamente revoltado. O prefeito, irritado com Cindy por ter convidado o Grinch, insulta a família da garota e, entristecida, ela se rende aos caprichos materiais do Natal por um momento. O Grinch, por sua vez, percebendo que mesmo depois de todo o caos que providenciou, o Natal continuaria da mesma forma, decide roubar todos os presentes e comida da sede dos habitantes de Kenlandia, acreditando que assim acabaria com a festa e espírito nataliano de uma vez por todas. Após inúmeros testes com seu protótipo, feito com materiais usados, o Grinch se disfarça de Papai Noel e, depois de todos os presentes serem entregues, ele começa o seu plano, principalmente devido ao seu laço não assumido com Cindy. Dito isso, de certa forma, é a garota que incita a toda a progressão da trama, embora Grinch seja o protagonista. É graças a Cindy que ele, primeiramente, tenta participar da festa natalina, acaba destruindo tudo e mais tarde se inspira para bolar seu plano definitivo de destruir o Natal. Fora que todas as pertinentes dúvidas da garota sobre o verdadeiro significado do Natal e a busca por respostas é o que também enfatiza a verdadeira mensagem do filme. O Grinch, além de muitas vezes se mostrar consciente de que está em um filme, já que é constante a quebra da quarta parede, ele até chega a interagir com o narrador, não teria se movimentado para arquitetar seus planos se não fosse por Cindy. A garota, mesmo que sem intenção, é quem acaba impulsionando o protagonista a cometer a principal ação da trama, no caso, roubar o Natal. Sem isso, provavelmente, nem teríamos uma história, visto que é evidente também que o cotidiano de Grinch era superficial, sem propósito e vazio. Sua rotina se resumia a encarar o abismo, lutar contra seu lado bom e vencer, entre outras coisas sem sentido. Não é um absurdo dizer que o Grinch, assim como a Cindy, também já tinham notado e se cansado de toda a hipocrisia materialista dos habitantes de Kenlander. Porém, a forma como ele respondeu a isso foi diferente. Enquanto a garota preferiu correr atrás de um sentido mais simbólico e menos superficial em relação ao que seus pais e vizinhos tinham adotado para a data, o Grinch simplesmente se isolou de todos e passou a viver das sobras da cidade grande. De certa forma, o personagem mostrava que conseguia viver com praticamente os mesmos objetos que os Ken, aliás, em pior estado, ostentavam, sem precisar participar das festas natalinas deles, e talvez este fosse o principal motivo para ele causar tanta irritação e incômodo. O narrador da obra colabora muitas vezes em dar um tom irônico à obra, já que é evidente que ele sabe e conhece o desejo consumista dos habitantes de Kenlander, mas ele propositalmente ignora isso e prefere dar foco no lado bom, se é que existe, dos Ken. Dessa forma, o protagonista, Grinch, também funciona como uma extensão ou até mesmo o lado honesto do narrador, aquele que é um espírito libertino que, embora viva com os Ken, não se sente preso a eles e às suas tradições, e diferente do narrador, também expõe um lado mais obscuro tanto dele mesmo como dos habitantes de Kenlander. Durante a execução do seu plano, o Grinch acaba sendo descoberto por Cindy, mas finge ser o Papai Noel e diz que está levando a árvore de Natal embora para trocar por uma mais bonita. Nessa cena, vemos que Cindy percebeu a farsa, mas deixou Grinch continuar com seu plano, pois ela não se importava em perder presentes, e na verdade, esperava que o ato do Grinch de roubar o Natal atribuísse um novo significado à data, assim conseguindo uma resposta definitiva para sua dúvida. A garota, inclusive, pede para que o falso Papai Noel não se esqueça do Grinch, demonstrando que ela não tinha rancor pelo que lhe tinha feito à cidade, e também mostrando que ela tinha entendido que perdoar condiz com o espírito natalino. Quando enfim consegue roubar todos os presentes, o Grinch espera que os habitantes comecem a chorar e lamentar pelo ocorrido, e de fato, inicialmente, o presidente se mostra irritado com Cindy e põe a culpa nela. Porém, a garota responde à altura e mostra que a união dos Ken e a compaixão e amor que sentem um pelo outro é o verdadeiro significado do Natal, e que presentes são irrelevantes. O Grinch, surpreso por essa reação, percebe que de fato, tudo o que ele roubou não era nada, e que o Natal de verdade estava no amor. Ao entender isso, ele chora emocionado, e seu coração, que antes era três vezes menor que o normal, cresce em tamanho. Arrependido, ele tenta devolver os presentes, e com a ajuda de Cindy, volta para a cidade e pede desculpas. Ele é perdoado por todos, e sua amada da infância confessa seus sentimentos a ele, e o filme termina com o Grinch nataliano participando da festa com os outros Ken. Como dito anteriormente, a obra não procura fazer uma crítica social séria, porque o intuito é, acima de tudo, ser essencialmente um filme de Natal para ser visto com a família. Mas o criador original do personagem, não apenas em O Grinch, mas também em suas outras obras, sempre tentou trazer reflexões sobre comportamentos sociais passíveis de questionamento e problemas que estavam acontecendo no nosso mundo. Em O Grinch, é evidente que o autor quis ressaltar o valor exagerado que as pessoas dão para bens materiais, a fim de atingir o espectador escancarando algo que está presente em nosso dia a dia e ganhar destaque em datas comercialmente comemorativas, e conceder mais drama à epifania final. Mas a preocupação real é com esse valor sendo colocado acima do bem-estar de pessoas que vivem em situações mais carentes, e que causam choque e sentem a resistência quando tentam se integrar à sociedade. É importante aceitar as pessoas, por mais diferentes que sejam. Ainda que se colocassem como verdadeiros amantes da data, os Ken não apresentavam um espírito verdadeiramente natalino, e a sua preocupação maior estava em exibir os objetos caros de que tinham posse. Ao tirar tudo isso deles, O Grinch, mesmo que sem intenção, acabou mostrando o que realmente significa ter um espírito natalino, pois o amor e a bondade e a vontade de sempre ser melhor e de se superar é algo que não pode ser roubado. Como dito anteriormente, o filme possui um tom irônico ao narrar a vida dos habitantes de Kenlândia, mas essa ironia também está presente no título, pois embora parte da premissa de que o protagonista roubou o natal, a trama é na verdade sobre como o Grinch, mesmo que não objetivando isso inicialmente, devolveu ele. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e conferir os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima!